É tudo fora do lixo, o lixo fica aqui, deixa eu tirar minha casa, o lixo da rua, e aquele poste, tem um outro lixo aqui também, ó, um outro lixo. Tchau, tchau. 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 Então, cortou aí para a gente poder falar um pouco Ah é, não Não, aí que está, está vendo? Isso faz parte da questão Porque, imagina Vocês estão aí, né? Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão aí Toda essa questão do processo Faz parte desse diálogo também Porque imagina se eu ia pensar aquilo ali Ah, eu vou pensar, vou filmar assim Vou filmar assado, vou pensar a luz Não, não tem esse tipo de pensamento O que eu acho legal Uma das coisas que tem a ver Muita coisa nesse vídeo, que a gente pode conversar Mas essa parte final agora Eu sei querer Eu percebi uma coisa ali no dia mesmo Que é a coisa do Fluidor, né? Porque eu sempre escutava isso e não entendia Fluidor Será que o cara está falando errado? Fluidor Não, ele quis dizer fluidor Mas fluidor Mas eram sempre doutores As pessoas super importantes E aí eu falando isso ali agora Que eu falei assim Ah, e mais um Aí eu falei Ah, eu ia falar comprador Mas não foi Era um usufruidor Aí eu me falei Bom, fluidor então Pode ser ou não Mas para mim Fluidor passou a vir de usufruir E essa questão De colocar o trabalho na rua Tem a ver com essa coisa De popularizar De qualquer um poder ter Claro, hoje qualquer um Pode ter um trabalho Que ele compra ali Nos reprodutibilidades técnicas Dos shoppings Pode comprar Qualquer pessoa Você pode comprar um Van Gogh Um Dalí Um Monet E ter na sua casa Uma reprodução Mas um trabalho De um artista Proto Vai ser sempre caro É sempre caro E esse trabalho aí Partiu de um outro trabalho Que eu fazia no Mercado Livre Que era pegar os trabalhos E vender a um real No leilão de um real Na verdade Então não era sempre Não era um real Mas também não passava De trinta, quarenta reais Nunca passou Mercado Livre na internet Mercado Livre na internet O site É, que eu já faço Desde 2004 também Que é uma proposta Que eu vou desenvolver Que foi interessante Uma das coisas Que teve interessante Nesse trabalho Foi enviar para todos os estados Que as pessoas Compram E tem Mais diferente Público possível E o que aconteceu Eu produzia muito Tem muita coisa ali Que um certo público Crítico diria Ah, mas você jogou no lixo Porque ali só tinha lixo Comeramos Mas Eu não tenho muito Essa preocupação Porque eu frequentei A Escola de Belas Artes Frequento ainda E sei que eu faço Ó, confirmação Sei que eu faço A questão do Do figurativo Do perfeitinho Quando o professor Bateu de frente comigo Marcos Campos Foi positivo Porque o que eu gosto É isso E aí eu fiz lá Tinha até alguns lá Que eu chamei Dos figurativos Da Escola de Belas Artes Que é pintar uns patos Pintar um ombro Com um guarda-chuva Encostado E aí você tem que Colocar tudo O processo foi o seguinte No final desse tempo Que eu já não Não aguentava mais vender Tanta coisa que eu fazia Porque quando é Não técnico Assim Não que não tenha técnica Mas Um outro tipo de trabalho Que eu faço de pintura É uma produção muito rápida Então chegou um momento Que eu tinha atrás do armário Baixo da cama Sabe Na área E eu comecei A colocar aquilo Para fora Eu vendi muito Na internet E depois No final Fiz esse trabalho As pessoas Rasamente falando As pessoas Ou acham Que eu estou Desvalorizando O meu trabalho Ou que eu sou maluco Entendeu E que nenhuma coisa Nem outra Diga Bom Mas enfim Essa questão do maluco Por exemplo Aí depois eu fui ler um livro Porque a gente acaba Tendo que ler os livros Para justificar essas loucuras Que querem que a gente saiba E aí que Uma das diferenças Que a gente podia ressaltar É que o maluco O psicótico Quando ele faz Quando ele é artista Digamos assim Quando o maluco é artista Ele é para ele mesmo Ele não quer mostrar para ninguém Não tem necessidade De mostrar para ninguém E o artista maluco Ou o outro lado Ele faz Porque ele tem a intenção De mostrar para alguém De passar aquilo para frente E vindo para cá Eu pensei que talvez Quando eu filmei Esse Esse vídeo Eu já estava na intenção De mandar para o salão De interferência ambiental Que teve na Bahia Que o Marcelo até participou também Nós participamos Que você mandava uma proposta Que interagisse com o meio Então já tinha mais ou menos Essa intenção O processo foi pegar Todas as fotos E imagens Que eu fiz E montar Montar sem intenção Aliás É o que eu faço Nos vídeos todos Eu geralmente Utilizo todas as imagens Sem tirar Nem pôr Eu não falo Ah, eu não gostei dessa Ah, essa ficou ruim O cara falou assim Ah, pô, essa está de cabeça para baixo Melhor ainda Está de cabeça para baixo Então eu não tiro nenhuma Então ficam umas montagens Assim Dessa forma Eu queria ressaltar aqui também Que a gente estava conversando aqui no começo Sobre aquela confusão proposital Entre o espaço público e o espaço da arte Encerrado sobre si mesmo Eu acho que essa galeria do poste É uma das tantas outras táticas Que nós temos para atuar nessa confusão Da arte Como um impulso Um impulso da vida Como um impulso orgânico É como uma estratégia de sobrevivência mesmo E esse humor dele Esse comportamento intempestivo Ousado Eu até acho que Que... Obrigado